Hoje é aquele dia que você gosta tanto, é aquele dia do compilado de esquerdistas passando vergonha e nós estamos no meio da semana, mas já tem um monte de coisa, cara. Olha só, nós vamos falar de Whindersson Nunes versus Thiago Santinelli, vamos ver o Santinelli falando de mim, vamos falar do Álvaro, do Álvaro Borba do debate de novo, vamos falar da Globo, vamos falar do Bolo, então tem um monte de coisa boa, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, e eu vou te falar uma coisa, amigão, de verdade, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse lá chegar para mim quando eu era criança e se eu pudesse me dar um conselho, estou falando sério, eu falaria para eu aprender uma língua nova que é bem difícil de ser aprendida, como por exemplo um alemão, um russo, um mandarim, porque isso, cara, quando você é criança e você se dedica a aprender uma língua nova, você aprende mais rápido, e quando você aprende uma língua nova, principalmente dessas que são muito difíceis de serem aprendidas, você tem um grande diferencial. Por que eu estou dizendo isso? Eu falo inglês, o que é uma coisa boa, que eu ainda acho insuficiente, mas eu vou te dizer uma coisa, se você nem fala o inglês, inglês, eu diria para você o seguinte, cara, não é nem que você tinha que se dar um conselho quando você era criança, você tinha que inventar uma máquina do tempo, voltar e fazer com que você aprendesse inglês, tá? Essa é a má notícia, você já perdeu esse tempo. A boa notícia é, tem como aprender agora, de forma rápida, sem que você tenha que parar a sua vida para isso. Nós vamos firmar um compromisso aqui, nós vamos firmar um compromisso, nós vamos traçar um plano, e nós vamos ter a disciplina de seguir o plano para que você aprenda inglês. Ah, mas como é que é, cara, vou ter que parar, fazer aula de 5 horas, ir presencialmente em algum lugar? Não, cara, você vai fazer onde você quiser, o horário que você quiser, e eu te garanto que se você se dedicar um pouquinho por dia, você vai falar, cara, eu não sabia que tão rapidamente eu poderia estar falando inglês. Então, imagina o seguinte, nós estamos agora em junho de 2024. Imagina, pensa, não precisa nem pensar, ai, daqui 5 anos, não, 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 pensa daqui um ano, pensa daqui um ano para frente. Em junho de 2025, você não gostaria de chegar em junho de 2025 e falar, cara, ainda bem que eu tomei aquela decisão ano passado, me dediquei um pouco e aprendi o bendito inglês? Pois bem, essa é a chance que eu vou te trazer, e porque eu tenho muito público, porque muita gente vai fazer esse treinamento, eu consigo te oferecer ele num preço absolutamente baixo. Então, este domingo, às 8 horas da noite, você tem um compromisso comigo para que a gente entenda como você vai aprender a falar inglês. Beleza? Não há nada, cara, nada que seja mais valioso do que investimento em conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, conhecimento é algo que ninguém nunca tira de você, e você abre muitas portas, inclusive para ganhar dinheiro com isso. Cara, você pode falar que, ah, mas eu vou escolher a carreira XYZ. Se você não souber falar inglês, você nem começa. Beleza? Este domingo, 8 horas da noite, nós temos um compromisso, fechou? Link aqui no comentário desse vídeo para você se cadastrar e receber antes de todo mundo as condições especiais. Vamos começar com a Globo, é isso? Vamos começar com a Globo sendo Globo. Machado de Assis continua lacrando. Vamos ver o que é isso aqui. Com isto, iam se passando os anos, mas não a beleza, porque não a tivera nunca. Ia ter lacrado, né? 106 anos depois de morrer e 143 anos depois de publicar Memórias Póstumas de Brascubas, Machado de Assis continua lacrando. Só falta agora, cara. Só falta agora, Globo, querer dizer que o Machado de Assis era alguma espécie de visionário woke, né? E de que se ele estivesse vivo hoje, ele seria a favor das coisas que a Globo faz. Ou sei lá, ele estaria lá apoiando o Pablo Vitarzici, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, os caras pegam um livro, né? Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brascubas, um livro do realismo brasileiro, um livro absolutamente irônico, cheio dessas pimentas, né? Pra falar que ele era um lacrador, cara. Nossa, cara, um dos maiores escritores da história do mundo. Vocês vão me falar que ele estava lacrando no livro? Começamos bem, velho. Começamos bem. Vamos lá, vamos outra aqui, ó. Isso aqui é do PSOL, hein? São Paulo é uma cidade de contradições. E muita coisa que só poderia acontecer em São Paulo. Mas tem outras que não deveriam acontecer se ela fosse uma cidade cuidada pelo poder público. Trecho do papo de Guilherme Boulos e Patrick Maia no Chevette Talks. Vamos lá, o Patrick Maia então se prestou esse papel. Isso é escada do Boulos. Vamos ver o que ele falou. Vamos lá. Que da hora, você é um cara de São Paulo pra caramba, né? Sou, cara, nascido, crescido aqui, vivi minha vida toda em São Paulo. São Paulo é essa coisa, né? Todo paulistano tem uma relação ambígua com São Paulo. É difícil ter alguém que mora aqui e que só odeia, porque não fica. E também é difícil ter alguém que só ama, porque tem que estar cego. Deixa eu só falar uma coisa assim, que ceninha, assim, antes de eu ver o conteúdo em si, mas que ceninha ensaiada, né? Mal interpretada. Até o óculos dele reflete o rebatedor de luz ali. Nossa, cara, vamos lá. É uma cidade incrível. É incrível. Em muitos quesitos ela é incrível. Na história, você pensa uma coisa. Minha mãe é paraibana, meu pai vem da colônia árabe. Onde seria possível um encontro como esse no mundo? Tipo Nova York e São Paulo. Então, assim, é um negócio de todos os povos, que você tem colônia imigrante de tudo quanto é canto, migrantes que construíram essa cidade, foi uma cidade de oportunidades, é uma cidade que tem esse valor cultural, essa riqueza histórica. Que legal, né, Boulos? Por que você não fala também da história de São Paulo, de 32, né? Que nós lutamos contra um ditador de esquerda, tá? Getúlio Vargas, que implementou todo esse monte de coisa que hoje é arcaico e que você ainda defende, como, por exemplo, essas leis trabalhistas absurdas. Por que essa parte da história você deixou de fora? Agora, assim, é engraçado, né, Boulos? Você que é um cara que nasceu em berço de ouro, né? Você é, de fato, um playboy paulistano. Querer se dizer ali, um cara ao lado dos mais pobres. Se juntou com a Marta Suplicy. Se tem alguém que representa, assim, a parte mais nojenta da elite brasileira, é justamente a Marta Suplicy, que faz parte da elite, da elite, da elite paulistana, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu fico imaginando o Guilherme Boulos tendo de fazer uma análise de como a vida do Supla, filho da Marta, né? Como a vida do Supla, ela é uma luta de guerrilha, uma luta de um guerreiro revolucionário, né? Um cara contra privilégios, né? Ah, meu Deus! E esse vídeo aqui, cara, o Léo colocou pra fazer uma pergunta pra você. Você quer que a gente faça um vídeo com os piores momentos dessa entrevista? Isso aqui foi só um aquecimento pra ver se você quer. Deixa aqui no comentário, se você quiser, a gente reage a essa entrevista inteira. Beleza? Vamos lá. O Álvaro, né, deu uma resposta pra um cara aqui. E eu vou ler a thread inteira pra que você entenda o contexto dessa resposta dele. Uma resposta lacrante. Eu quero que a inteligência artificial lave a roupa e a louça enquanto eu faço arte e escrevo. Não quero que a inteligência artificial faça arte e escreva enquanto eu lavo a roupa e a louça. Ela tem um ponto. Basicamente, eles estão problematizando o avanço da inteligência artificial em fazer arte e escrever. Estão falando, ah, a inteligência artificial tem que lavar a minha louça pra eu poder criar. Então, cara, inventa uma inteligência artificial que faça isso. Infelizmente, os cientistas e os gênios que estão criando e desenvolvendo a inteligência artificial, eles não respeitaram a ordem da sua militância. Não é mesmo? Mas vamos lá. Aí o Rafael François responde o seguinte. Falando nisso, por acaso vocês andam usando inteligência artificial pra fazer a capa dos seus vídeos? Cara, claramente isso aqui foi feito na inteligência artificial, né? Cara, olha as capinhas. Cara, claramente isso foi feito na inteligência artificial. Essas imagens estão muito contextualizadas para terem sido pegas prontas na internet e acredito que pra fazer teriam levado um tempo incompatível com a produção de vídeos do canal. Sem contar a falta de créditos. Parece demais a inteligência artificial generativa. Se fosse, parece demais a inteligência artificial generativa, se forem mesmo, vai ser uma tremenda decepção. O cara vai lá e fala, cara, vocês não podem contratar... Vamos lá. Ele acabou de confirmar o QIA. Decepcionado pra caramba. Você vê que é o próprio público deles, né? A gente tem que lembrar, é muito importante lembrar, quando o PT e o PSOL, que diziam ser contra as terceirizações, assim que liberaram as terceirizações, esses próprios partidos contrataram terceirizados. A própria Rede Globo, que era contra a terceirização, quando a lei permitiu, falou, ó, agora todos os atores, ninguém mais é CLT, todo mundo aqui é PJ e vamos contratar terceiro. Aí o Álvaro responde o seguinte. Perceba que você tem opiniões muito fortes nesse tópico. Lamento. E lamento por mim mesmo. Seria legal ter o respeito de um cara como você. Acabei de ver sua produção. Parabéns. É basicamente o seguinte, cara, você é um cara de esquerda. E você ataca uma coisa que você mesmo usa. Você foi pego no pulo. Putz, cara, desculpa aí, velho. Eu tô em desconstrução. Eu sou um usuário de inteligência artificial em desconstrução. Rapaz, eu vou te dizer, cara, deve ser muito, muito ruim viver sob os olhares dessa patrulha, né, cara? Você não pode nem usar inteligência artificial pra fazer suas capas, velho. Os caras vão lá te patrulhar, né? Vamos lá. Vamos chegar no Whindersson. Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou ler na ordem que me foi apresentada, né? O Vinícius Betiol, que é um esquerdista, né? Falou o seguinte, depois do chelique do cavalo caramelo, agora o Whindersson Nunes está dando chelique pra defender o Neymar. Sobrou até pro Tiago Santinelli e ainda está ameaçando processar todo, processar tudo, né? Pessoal, não falem mal do menino Ney perto do Whindersson. Só lembrando essa treta aqui, eu até falei na live de hoje. Isso aqui começou por causa de uma PEC apresentada, né, e defendida pelo Flávio Bolsonaro, que é a tal da privatização das praias. Não é nada disso. O que essa PEC faz? Um momento sério nesse vídeo aqui. Ela tira os territórios da Marinha, que são os territórios que hoje pertencem às Forças Armadas, portanto, de gestão federal, que são os territórios específicos ali nas costas brasileiras, né? Então, quando você vai determinar o território nacional, você pega a média das marés, então pega a maré baixa, a maré alta, e aí você faz a média de onde é o risco ali. Um determinado, você determina que o território nacional entra um pouco pro oceano, tem uma metragem lá que você pode explorar, inclusive, o fundo do mar, achar o petróleo, o pré-sal da Guiana, que a Venezuela tá querendo brigar, é nessa área, inclusive. E tem uma parte pra dentro que o governo federal estipula como que ele vai poder ser utilizado. Dentro dessa parte pra dentro, você tem várias subdivisões, uma delas é o território da Marinha, que não é a orla, não é a faixa de areia. É uma faixa importante que dá acesso à areia, inclusive. Hoje, esses são territórios da Marinha. O que a PEC quer fazer? Ela quer tirar esse território de responsabilidade da Marinha e dar ao Estado ou ao município. Qual seria a vantagem disso? A vantagem é que você tem uma maior autonomia de gestão daquilo, do Estado ou do município, que pode conceder, sei lá, resorts, não sei o que lá, pra melhorar ali, etc, etc. Qual é a questão que se coloca aqui? E é muito ruim você formar sua opinião falando Ah, o Neymar tá desse lado, a Lona Fiovani tá do outro. Você não pode transformar essa discussão em uma discussão de fulanização. Sou amigo do fulano, gosto mais do fulano, não gosto do ciclano. Não é assim. Você tem que entender isso aqui de forma técnica. Como que isso pode ajudar o Brasil? Quais são os perigos que isso pode acarretar? No resto do mundo, como é feito? Onde deu certo? Onde deu errado? Aí sim, você tá travando um debate sério sobre um assunto que deve ser técnico. Então, eu pessoalmente não tenho a minha opinião formada. Tendo a ser a favor. Tendo a ser a favor. Mas, ainda preciso estudar muito esse tema. Beleza? Então, esse é o tema que gerou toda essa briga. O Neymar ficou pra um lado, o Delphante zoou ele, aí o Anderson Nunes defendeu o Neymar, aí todo mundo foi brigar com o Whindersson, enfim. Esse é o contexto. Aí vai lá o Whindersson. De novo, o cara de E. Turminha. Os tweets parecem coordenados. Minha imagem sem tatu na cara. Quando eu fiz essa publi, que já expliquei que devolvi o dinheiro mil vezes. Eu tô de olho na sua turminha. Em todas as publi, notamos um comportamento estranho. Viu, moço? O Whindersson Nunes, que realmente tem uma dificuldade em se expressar. Aí o Vinícius Betiol vai lá e responde de volta. Depois de tretar com o Thiago Santinelli, agora o Whindersson Nunes veio tretar comigo. Ele diz estar de olho na minha turminha, mas a minha turminha não tem dinheiro pra privatizar praia e nem tempo pra defender jogador de futebol babaca na internet. Em primeiro lugar, o seguinte, eu vi nisso. Ninguém quer privatizar praia, tá, cara? Isso é uma mentira. Assim como vocês falam que vai vender as escolas, é tudo mentira isso daí. Segundo ponto é o seguinte, a sua turma tem muita grana, irmão. A sua turma tem todos os jornalistas, 99% dos veículos de imprensa, tanto de canais quanto de rádios. Vocês têm academia, vocês têm os professores universitários, vocês têm muito, mas muito financiamento internacional desse zongueiro esquerdista. Então, não vem mentir não, cara. Não vem mentir não, tá? E aí o Whindersson responde o seguinte, podemos conversar sobre como posso ajudar a resolver isso. Aí você me conta sobre o seu grupinho. Vamos? E aí, cara, ele até mandou aqui, o Vinícius Betiol respondeu aqui, né? Puxa, o movimento contra a privatização, principalmente das praias, que tal, já ajudaria muito ninguém de esquerda vir aqui encher você. Mentira, tá? Qualquer coisa que o Whindersson fale, se não paga o pedágio completo, alguém vai lá encher o saco. Agora essa história de grupinha que você está incersado, eu acho que você está com a cabeça maldosa. Já vou avisando que não quero não. É isso, né? Essa galera simplesmente não conversa com ninguém. Tem outra do Whindersson aqui, né? Que aí o pessoal começou a ir pra cima. Psicóloga de Postinho. Eu não tenho pena de homem com mais de um milhão de seguidores expondo o perfil de mulher pra trupe em céu dele. Não é a primeira vez que isso acontece. Coloca uma foto aqui da Erika Hilton. Aí o Whindersson diz o seguinte, como ele teve coragem de se levantar contra essa mulher estúpida, que descredibiliza até os proporcionais da área do cérebro, misoginia da prior espécie. Veja bem, eu sou mulher. Apesar do Whindersson se expressar com muita dificuldade, a intenção foi boa. Ele falou, eu sou mulher, cara. Eu sou mulher. E aí? Muito boa. Vamos lá. Vamos outra. Vamos outra. O Levi Kaique Ferreira diz o seguinte, eu achava que o Whindersson não tinha dimensão do que um RT dele fazia com as pessoas. Eu achava que o Whindersson não tinha dimensão. Mas ele tem sim e faz de propósito. Ele sabe que o público dele é cheio de incel frustrado que ataca quem ele compartilha. Até ameaça de morte eu recebi por discordar dele. É de propósito. Pelo amor de Deus. Assim, cara, é ridículo. Quer dizer que se o Whindersson discorda de você e ele retuita você, logo ele é responsável por algum idiota que vai na internet ameaçar de morte, cara. Olha onde vai o raciocínio desses caras, bicho. Aí, né, o Álvaro Borba, com o seu meteoro e todos esses caras da sua turminha, tipo Felipe Neto, etc., me acusam de ser um abusador, de ser um, né, não pode nem falar aqui, de ser um cara que forja denúncias. Ah, não, não, não. Aí você tem que ver bem, né, que não é bem assim, né? Aí o Whindersson responde. Meu público mandou vários voluntários e doações ao RS, ao Rio Grande do Sul. Mesmas iniciativas que você criticou aqui. Pessoas falando merda não transmitem o que eu digo. É como dizer que qualquer um na história que teve muitos seguidores, seja online ou na vida real, tinha controle sobre quem o segue. e se tem algo errado, algo errado aí. Geralmente quem controla uma massa nunca faz algo bom. Quando pregam sobre amor, não é bem o que os seus seguidores fazem. Essa parte não é culpa minha, mas todos que gostam de mim sabem que eu não gosto disso justamente porque, justamente porque passa essa imagem. Vou pensar em algo a respeito. Enfim, na verdade, difícil também entender o que ele quis dizer aqui, né? Mas enfim. E acaba de sair um tweet agora do Whindersson Nunes fazendo uma convocação, né? Ele fez uma convocação aqui para as pessoas fazerem a oposição mais afrontosa que esse país já viu. Eu fico muito feliz que ele esteja tomando esse caminho de não pagar pedágio, de não abaixar a cabeça, né? Mas fazer oposição não é só isso. Não é só ser afrontoso, não é só fazer o espetáculo, a gritaria, haja vista que já temos os bolsonaristas para isso, né? Fazer oposição é um trabalho sério, árduo, difícil, mas eu fico muito feliz de um cara de comunicação, um cara com um público tão grande, tomar essa posição. Você vê, a patrulha da esquerda enche tanto saco, ela é tão absurda que ela expulsa as pessoas que estavam ao seu redor, né? Eles ficam nesse jogo de ah, você tem que fazer o que a gente manda, e o Whindersson Nunes falou não vou fazer nada. Um abraço para vocês. Então, fico feliz, né? Por essa... Não acho que isso vai fazer toda a diferença do mundo. Ah, agora vai, não acho. Mas acho que é mais um reforço e assim, mais do que isso, é uma atitude exemplar dele. Meus parabéns, Whindersson. Tamo junto aí na oposição. Chegamos no Thiago Santinelli. O Thiago Santinelli falou o seguinte, os que não são amigos do Neymar querem ser amigos do Neymar e não vão fazer nada que possa prejudicar esse projeto de vida, né? Porque eles estão dizendo que esse projeto, né? De privatizar as praias, que é uma mentira, não privatiza a praia coisa nenhuma. É um projeto de puro interesse do Neymar. O que eu não duvido. Pode ser que o Neymar tenha interesses ali. Eu não duvido. Também não duvido que tenha interesses exclusos de alguns senadores, inclusive do Flávio, em aprovar um projeto desse. Não duvido. Agora, não dá pra você transformar um debate que é técnico, tá? Não simplesmente vai privatizar a praia porque o Neymar quer. É um reducionismo burro. É por isso que vocês não debatem, né? Você imagina você, o Thiago Santinelli, num vilela querendo debater esse projeto comigo. Eu até faço essa proposta. Vamos estudar e vamos debater esse projeto? Vamos debater esse projeto? Só que aí você vai ter que ler, você vai ter que se dedicar, você vai ter que abrir mão da sua ideologia, né? Vamos ver. Aí o Whindersson diz o seguinte. O cara bota a Deus no nome porque se acha um Deus mesmo. Bom, os que vivem no Twitter vão dizer que eu senti e senti algo pra falar mesmo. A irmã do Ney, a Rafa, simplesmente mandou o jato do Ney entregar oito drones de levar comida e água pras pessoas ilhadas, sem pestanejar, sem pedir favor. Difícil hoje em dia. Sempre que eu faço uma merda não pública, eu penso, me defenderiam disso? Qual seria o preço? Porque, sinceramente, eu acho privatizar praias por isso ou mal-caratismo, ou um ou outro. E não é privatizar praia. Põe isso na tua cabeça. Vamos lá. Mas, porém, no entanto, todavia, nosso presidente aperta a mão de pessoas que não gostamos todos os dias e todos sabemos o porquê ou mal-caratismo ou inteligência. Caramba, Whindersson, me ajuda a ler seus tweets, cara. Eu que não vou bater cabeça com isso, mas o sistema é uma pipipi experiência que nós, que não é nós com o nosso pauzinho e churuca que vamos mexer. Obrigado, Rafa, pela ponte, ao Ney pelo jato e ao povo pela doação do dinheiro das operações. Deixo o meu chapanei a voz pra falar por si próprio. Deus e família, pra pátria eu não tô nem vendo. Quem não gostar que se arrombe. Caramba, velho. é um ato carloxesco esse tweet. Mas eu entendo o que o Whindersson quis dizer. E aí, meu irmão, olha que muito louco isso. O Whindersson liga pro programa lá do Tiago Santinelli e acontece isso daqui, velho. Ó, vamos reagir. É até os quatro minutos. Olha lá, olha lá. Me falaram que a cara do Tiago Santinelli é impagável. Vamos ver. Ele está ligando pra nós, o Whindersson. Ah, pausa aqui. Ele está no Magalzão Show, no, 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 no... Broxada Sinistra que tá falando que vai me chamar pra lá faz tempo, hein? Muita gracinha, muita piadinha. Me chama, irmão. Me chama. Quer tirar sal, tiramos sal. Quer zoar, vamos zoar. Quer falar sério, vamos falar sério. Quer debater, vamos debater. Eu já falei. O risco é que vocês podem acabar gostando de mim. E vocês sabem que isso é problema pra patrulha de vocês. Não é mesmo? Vamos lá. Agora, a gente fala rapidinho. Bora, liga, 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 liga. Caraca, vocês são... Vamos chocar o mundo aí. Vamos Ronaldinho, vamos Ronaldinho. Fala, meu irmão. Como é que você tá? Cadê o Esquilo? Eu tô bem. Vem cá, eu queria só perguntar. Você já sabe que a gente tem uma tatuagem igual, né? Que é do Toguro. Ah, cara, liga. Ah, rapazão. Ah, bonitinho, bonitinho. O teu problema é outro. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Essa daqui eu fiz pra tampar a calvície. O ET tá mais bonito. Causa aqui. Olha a cara do Thiago Santinelli tendo que rir, né? Do Whindersson roubando a cena dele, irmão. Ai, que situação, hein, Thiago Santinelli. Um humorista mais talentoso que eu. E mais famoso. E mais legal. Ah, tão roubando minha cena aqui. Colocaram você na fogueira sem querer, mano. Vamos lá, vamos lá. Tem cabelo pra caralho. É que você não viu o Vinicinho aqui. Você não viu o urso. Não, mas tem cabelo no lugar certo. No cú vai ter... Caraca, vou lançar essa aqui atrás que eu tenho um buraquinho aqui atrás. É, tem barato. Não é buraquinho, não. É ele. Mais diga, meu irmão. Ó, tamo aqui todo mundo, tá? Num clima aqui de paz. Loja de Mutation. Tá bem-vindo. Você tá assistindo a gente? Eu tô, tô de frente aqui pra televisão. Ah, que bom, pô. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Vou usar o dinheiro, né, pra poder tentar convencer vocês com o dinheiro. Tem que ser com o dinheiro. Não, que isso, cara. Não, a gente não vende qualquer coisa. Dá jogo, videogame, pra mim, o convênio. Maconha, eu me vendo por maconha. Eu me vendo por maconha, tá? Você vende qualquer coisa. Eu me vendo, maconha, eu me vendo. Eu me vendo. Por grau, eu me vendo. Fácil. Eu quero voltar pro casilheiro. Eu sou, eu sou criativo. Deixa eu botar a ideia. Por favor, por favor, por favor. Tá, mas calma. Mas fala. Vamos lá, vamos conversar. Não, não, não é nada paia, não. É coisa legal, coisa legal. Eu vou desligar aqui a chamada, aí eu vou me cadastrar pra poder pagar e eu vou fazer a pergunta. Daí vocês respondem. Recebem o dinheiro, cara. Pode ser. Ah, bamba. Pode ser. Comedy, bota mínimo de 5 mil reais pra superchat, comedy. Por favor. Por favor. Mas, ó, 400 gramas de maconha também pra superchat agora, tá? Então, vamos lá. Pra ser legal, então, pra todo mundo. Sim. A gente vai pegar esse dinheiro e vai doar pra alguma instituição lá do Rio Grande do Sul. Não, se liga, ó. Presta atenção. Aí não, aí não. Então não vou doar, não. Pera aí, pô. Eu não quero mais não. Eu sou melhor ele só doar. Deixa o cara falar, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Não vai valer a pena porque vocês mexeram comigo. Escuta, escuta, escuta. Presta atenção. Não é agressivo. É brincadeira, brincadeira. Calma, não vai valer a pena porque o que vocês tentar fazer eu vou dobrar a aposta. Ah, então vou dar o cubo escrito. Eu vou chupar mil peru, então. É o que a gente tá vendo com o dele aí. Ó, eu vou fazer o daí. Eu vou fazer o daí. Eu vou fazer o de uma... Eu vou fazer o de uma... Esquece uns animais. Deixa o cara falar, mano. Tá vendo, tá vendo? E o da pergunta, vocês investem aí. Pode ser desconvidado pra pagar uma pessoa legal pra levar aí, por exemplo, sei lá. Alguém precisa de cachê pra ir aí? Paga. Faz isso, investe em vocês. E aí vocês escolhem um lugar no Rio Grande do Sul e eu faço isso. Tá ligado? Tá. Como oferta de paz. Sei lá, seja lá qual que seja o nome que isso quer dizer. Só que eu vou fazer mais do que vocês quiserem. Não vai importar se você disser que é. Que é, eu boto mil. Se você disser que é cem mil, eu boto... Não, não, que isso, cara. Não, 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 não. A gente não tem esse dinheiro não, cara. Relaxa. Escuta, escuta. Eu te falei que quando eu for rir, eu vou te mostrar minhas contas todas e eu vou te mostrar que eu não acumulo dinheiro. E eu dou todo o meu dinheiro. Eu gosto de dar o dinheiro pras pessoas. Olha ele, hein. É tão boa. Caralho, vocês te diziam se muito fáceis. Ó, Cepção, eu gosto de usar o dinheiro pra que as pessoas peguem o dinheiro invistam em si e façam o que quiserem com ele. Pois é. O Anderson Nunes foi lá, dou por uma aposta dos caras e o Tiago Santinelli tem que ficar aquela cara... Mesmo ele sendo um cara com a pior, assim, expressividade facial do mundo, né, deu pra ver na cara dele que o cara tava incomodado, né. E o Tiago Santinelli nos vão finalizar com ele falando de mim, né. Pilha ou peida e por quê? E vai ser em vários campos, né? O que significa pra vocês o pilha? Pilhar você entra numa de ficar zoando o cara, esclachando, brincando e até o cara... Chama pra mão. Ah, tá, 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 tá. Peida, cê fala, pô, cê não vou mexer. Bigode grosso. Entendeu? Vai lá. Vamos lá, pilha ou peida? Ah, ah! Eu tô no mamãe falei do Val. Logo de cara. Pilha demais, tá doido, né? Você pilha? Tô é doido, né? Tu não viu como é que ele arma o... o soco? Porra, de armar soco, mano, a barbinha desse maluco. Ah, tomando o cu, pô. Não, eu tô pilha demais, tá doido, é? Já virou, ó, recomendo. Já brigou com o mamãe falei? Já, claro, já. Ele me processou. Você pode falar isso? Não, mas falei já. Pois é, irmão, pois é, pois é. Só que mais do que isso, Tiago Santinelli, eu já desafiei pra debate, irmão. E você não vai, porque você é frouxo. É isso. Na internet, né, aquela história que eu falei pro Álvaro. Na camerazinha com teus amiguinhos aí é fácil. Na minha lata é outra história. Ah, meu, é... Tem que ver, né, meu filho. Nossa, filho muito. Esse cara aí, ô, nossa. Vou destruir ele, irmão. Vou destruir ele, nossa. E aí, seus lixos. Vamos destruir Arthur Duval hoje aí, irmão. Mas por você querer, por você querer. Você tem seis amigos que podem pedir de você falar coisas aqui. Ah, não, mas eles... Ninguém pediu. Então, vocês deram cachaça pra eles aí. E não é nem só cachaça aqui. Recomendo pra vocês que nunca viram o Procure Mamãe Falei Analisando Letra do Racionais. Nossa. Assistam. Entretenimento puro. Vou ver em live. Já viu. Pausa aqui. Os caras gostam muito de me zoar por causa disso e de um outro negócio que eu fiz que foi... Que eu falei do Bacurau. Né? E eu até falo. Pra mais críticas cinematográficas como essa é só me acompanhar aqui no Mamãe Falei. Vamos lá. Ah, tem outro também que é muito bom. Eu explicando a teoria dos jogos, cara. Que eu me atrapalho inteiro, cara. Vou voltar lá no flow, tento falar um negócio e sai de... Nossa, sai tudo errado. Mas depois eu explico. Vamos lá. Depois eu consigo explicar. Vamos terminar. Assiste, assiste. Conteiro do bom. Conteiro do bom. Incrível. Esse é o pilho demais, tá doido? Pilha mesmo? Ele quer resolver as coisas e eu só fico ameaçando de processinho. Toda hora eu processo. É, a gente vai te processar. Pausa aqui. Para, para, Santinelli. Para. Eu só processo quem me imputa crime. Agora sim, tem um monte de gente de esquerda que eu nunca processei. E mesmo os que eu processei, alguns eu até desafio pra debate. Como é o teu caso. Irmão, boa hora, velho. Eu faço um acordo com você aqui. A gente vai pra um debate no Vilela e se você não me imputar crime, você pode me xingar, você pode falar o que você quiser. Você só não pode me imputar crime, porque eu também não posso imputar você. Se você não me imputar crime, não vai ter nada de processo. O que você acha? É uma boa? Não, aí tem que ver, né? Seus lixos. Tem que ver, né? Vamos lá. Resolve na bala, fala pra eles. Em Cosmo não é assim, não, irmão. Manda buscar lá. Manda o agente lá de procurar lá, me procurar lá. Passa teu endereço aí que eu vou lá. Vamos marcar lá na porta da tua casa. Bora. Beleza. Teve um cara que desse podcast chamou ele de gênio. Não, ele é gênio no sentido dele... E de três desejos. Eu quero ser filial do MBX. Quero rodar um pedaço 360 e mexer a cabeça. Não, ele é gênio. O maluco que começou o trampo dele como fazendo as coisas que ele fazia. Virou deputado? Puto é doido, cara. Ele é gênio, mano. Ele sabe fazer alguma coisa até. Ele sabe fazer. Não, sabe. Claro que sabe, puto. Eu fui perdoado aqui nesse podcast, né? Não, claro que é. Não, mas é mesmo. Porque o pessoal faz. Passa aqui. Você vê como os argumentos dos caras são sempre assim. É, o cara que começou fazendo o que? Fazendo o quê? Pegando uma câmera, indo pra rua, indagar pessoas que estavam com o cérebro lavado por conta de ideologia? Não é legítimo isso pra virar deputado? Mais do que isso. Até eu vir ao YouTube, eu tive toda uma vida, cara. Abri empresa, empreendi, girei muitos empregos. E aí? Isso aí não conta pra você? Agora, o que que conta? A história de quem conta? Qual é o deputado? Você fala, esse cara tem uma puta história. Fala pra mim, velho. Eu te garanto, cara, que é bem difícil achar uma história tão legítima como a minha. Vamos colocar essa palavra. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá. Fica, tchau. Tira o corte do contexto, né? É, né, né. Vamos lá, próximo. Bom, acabou. Parou de falar de mim? Ó, como sempre, os caras não descem do pedestal, né? Sempre aquela superioridade moral e não sei o que lá. Corre Moro também falou de mim, né? Eu reagi na live ontem. Ele, é, como a mamãe falei, não dá pra gastar. Não dá pra gastar. Como é que ele falou? Não dá pra gastar calorias. Não dá pra gastar calorias. É, você vai debater com ideias e aquela história, irmão. Beleza. Então, eu menti no debate com o Álvaro? Eu não tenho ideias? Eu falei um monte de besteira? Vocês, nos confortos dos seus respectivos lares, vocês podem ali pegar e mostrar onde eu fugi do tema, onde ficou ponta em aberta, onde teve coisa que me contradisse ali. Não faz, sabe por quê? Porque só conseguem, de novo, não na minha face, não na minha lata, mas de frente pra uma câmera, eu fico assim, é, sou melhor que ele. É tipo o Chaves. Não, manda uma mais fácil. Isso aí, esse aí é muito... Manda uma mais difícil, isso aí é mais fácil. Manda uma mais difícil, isso aí é mais fácil. Enfim, esse foi o compiladinho de hoje. Não esqueça que esse domingo você tem compromisso comigo. Um abraço. Vamos questionar tudo.